Paranaíba registrou um número assustador, infelizmente, aumentou o número de queimadas e nesse momento é ainda mais perigoso. Vai lá, Alex. Período de estiagem começou mais cedo e com isso o Corpo de Bombeiros de Paranaíba já registra aumento de demanda de trabalho. Aqui no município, também nas cidades de Cacilândia e Inocência. As cidades fazem parte da região de atendimento do subgrupamento. As queimadas têm sido registradas tanto em áreas urbanas como também na zona rural. E para poder atender o aumento da demanda, a equipe diminuiu as folgas dos militares. Não há números oficiais relativos ao aumento, mas equiparado ao ano passado no perímetro urbano, o volume de ocorrências está o mesmo. Só para você ter uma ideia, nessa mesma época do ano, no ano passado, em um dos casos mais graves, um incêndio de grandes dimensões atingiu mais 15 propriedades rurais entre Paranaíba e também o município de Inocência. Aproximadamente 2 mil hectares foram consumidos quase que totalmente pelo fogo. Além das pastagens também, cabeças de gado, animais silvestres e áreas de preservação permanente, as APPs foram atingidas pelas chamas. O fogo atravessou até as margens da rodovia MS-240, que liga Paranaíba ao município de Inocência. Em 2020, não havia um plano de prevenção e, neste ano, já existe um planejamento para atender a população de forma mais rápida nesses casos. E pensando nessas medidas preventivas, o governo de Mato Grosso do Sul vai investir 53 milhões de reais em infraestrutura com aquisição de equipamentos e também até a publicação de um edital para a compra de uma aeronave preparada para combater incêndios.